Estou me sentindo feliz, estou me sentindo bem, cada dia melhor, treinando bastante, o time é um time jovem, mas tem um espírito muito bom, todo mundo feliz, então temos todos os ingredientes para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Eu estou com uma expectativa muito grande de poder jogar no jogo em casa e poder fazer um gol logo para poder ver a torcida feliz, é uma torcida muito grande, eles apoiam o time, então quero procurar me esforçar para fazer gols para eles, para ver eles sempre felizes com o time. Eu fico feliz, porque está todo mundo com uma expectativa muito grande com relação a mim e esse ano o time também, e eu estou trabalhando forte durante o treinamento para poder dar um bom resultado para eles durante o jogo. Eu acho que o objetivo do time é a gente procurar transformar cada jogo numa final, procurar estar bem concentrado em cada jogo, porque o campeonato da J-League é longo, são 34 jogos, então acho que sempre ganha a equipe que é mais regular, então a gente tem que ir pensando step by step todo jogo e para no final a gente tentar conseguir o resultado final, que é um título, pelo menos esse ano. E bom e a gente se agradecer! Obrigado.